Olá meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial de Nossa Senhora da Apresentação Meus irmãos, minhas irmãs, estamos dando continuidade ao Novenário de São José Estamos no quinto dia do Novenário de São José Você já reze por mim, reze pelo Papa Francisco e pelas intenções de sacar o coração de Jesus e de Maria Porta suas intenções neste momento para a gente rezar o Novenário de São José Hoje vamos rezar o Novenário de São José, depois o Santo Texto de São José e depois a Ladainha de São José Deixe-me soe a todos e vamos junto rezar a invocação do Espírito Santo Trazendo sobre nós o sinal da cruz Pelo sinal da Santa Cruz Irmãos de Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim do Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acinei o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito Tudo será criado Renovarei a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apresinhemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo é o nosso Amém Meus irmãos, minhas irmãs Vamos rezar O quinto dia Da Novena de São José Vamos rezar O quinto dia Da Novena de São José No quinto dia Vamos rezar Com dois títulos Vamos rezar com São José Construtor dos Espaços Sagrados São José Construtor dos Espaços Sagrados E outro tema A gente vai falar Durante O Novenário Vamos lá São José Servo E Trabalhador Diligente Dirigente Que construístes Para Jesus E Maria O lar Em que Reinarão Com Perfeição A caridade E alegria Ajuda-nos A construir Em nosso Lares E na obra Espaço Sagrado Digno Digno Da Presença Viva Do vosso Amado Jesus O vosso Amado Jesus Oração A primeira oração Inicial Amado São José Vos que foste Instrumento Da providência Divina Na família De Nazaré Na igreja E para Com Vossos Irmãos Fechai Nossos Olhos Nas Coisas Que Não Possam E dai-nos A graça De Ordenar Nossas Vidas Para Os Tesouros Do Seu Tesouro do céu Amém Em seguida Rezemos Um Pai Nosso Um Ave Maria E um Glória Ao Pai Pai Nosso Que está No céu Sanficaz Seja Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na terra Como No céu O Pão Nosso Cada Dia No Da Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos O Defendido E Não Deixei Cair Em Tentação Mais Vale Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça Senhor Convosco Bendita Vosso Entre as Mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora Na hora De Nossa Morte Amém Glória Glória Pai Filho Espírito Santo Como Era No Perceba Agora Sempre Amém Vamos Dar Continuidade O Nosso Novenário Estamos Ainda No No Quinto Dia Da Novena De São José Agora Vamos Rezar Com Segundo Tema Do Quinto Dia São José Espelho De Paciência Bondoso São José Que Suportaste Com Erótica Paciência Provações E A Diversidades Na Virgem A Belém Na Viagem A Belém Na Fuga Para O Egito Durante A Vida Oculta Em Nazaré E Me Destes O Exemplo De Admirável Conform 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 Dade Com A Vontade De Deus Obtei-me A Virtude Da Paciência Nas Dificuldades De Cada Dia Alcançai Também Invencível Paciência A Todos Que Suportam Prezadas Cruzes Afim De Que Se Unam Sempre Mais A Jesus Divino Modelo De Mancidão E Paciência Todo Mundo Junto Repete Comigo Rogai Por Nós São José Espelho De Paciência Para Que Sejam Dignos Das Promessas De Cristo Oremos Deus Que Por In Vá Deus Que Por Ineviável Providência Vos Dignastes Escolher O Bem-aventurado São José Para Esposo Da Vossa Mãe Santíssima Concedei-nos Que Naquele Mesmo Que Na Terra Veneramos Como Protetor Merecemos Tê-lo No céu O Nosso Intercessor Fui Que Viveis E Reinais Por Todos Os Séculos E Séculos Amém Oração Final Glorioso São José Que Foste Modelo De Vivência Da Pobreza Da Sobriedade De Instrumento Da Divina Providência Vos Que Não Deste Vestes Para Vós Mesmos Nenhum Bem Material Ou Espiritual Destinados Sempre Aos Necessitados De Jesus Maria E Dos Vossos Irmãos Vos Que Por Graça Divina Visistes Res Restaurada Em Vós A Vocação Original Do Homem A Caridade Trabalho Partilha E Comunhão Pois Que Inspirado Pelo Espírito Santo Acolheste A Nova Economia Do Reino Do Vosso Filho Jesus Intercedei Para Que Escolhemos O Mesmo Convite Que Vos Fosse O Pai De Seu Pai De Seu Instrumento De Sua Paz De Sua Providência De Sua Caridade De Sua Pobreza Para O Homem De Hoje Amém Meus Irmãos Minhas Irmãs Vamos Dar Continuidade Agora Com O Santo Terço Do Nosso Glorioso São José O Terço De São José Rezemos O Santo Terço De São José Vamos Junto Quem Não Quem Quiser Botar Suas Intenções Ainda Bote Suas Intenções Para A gente Rezar Neste Momento Com São José Meu Glorioso São José Nas Maiores Aflições Tipulações O Anjo Nos Valeu Valei-me São José São José Valei-me 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 Meu Glorioso São José Na Maior Aflição Estamos Por Segundo Mistério Meu Glorioso São José Na Maior Aflição Tipulações Anjo Nos Valeu Valei-me São José São José Valei-me 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 São Meu glorioso São José, na maior aflição de população nos valeu, valei-me São José Estamos no terceiro mistério do texto de São José São José, valei-me 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 Penetrai nossos corações De construção e donai-nos mais sensível Aos amabilíssimos de Jesus Meu glorioso São José Na vossa maior aflição de ebulações O anjo nos valeu, valeu em São José São José, valeu em 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 Quinto e último mistério São José Aumentai a minha devoção A Maria São José Inflamai-nos No amor de Jesus Meu glorioso São José Na vossa maior aflição De bulações Hoje nos valeu Valei-me, São José São José, valei-me 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 Oferecimento Oferecimento a vós A vós glorioso São José Ofereço este texto em louvor e glória de Jesus Maria José Para que sejamos minha luz, minha guarda e meu guia Proteção e defesa e amparo Fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos Tribulações e agonia Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria Imploro o vosso poderoso patrocínio Para que me alcançai a graça que desejo Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu E na terra E alegrai a minha alma Para honra e glória de Jesus e Maria E vossa amém Repita comigo Glorioso patriarca São José Rogai por nós Glorioso patriarca São José Rogai por nós Lá da linha de São José 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 Rogai por nós Rogai por nós Espelho da mãe de Deus Rogai por nós Esposo da mãe de Deus Rogai por nós Casto guarda da virgem Rogai por nós Sustentador do Filho da mãe de Deus Sustentador do Filho de Deus Rogai por nós Rogai por nós Zeloso defensor de Jesus Rogai por nós Chefe da Sagrada Família Rogai por nós José juiz Justintíssimo Rogai por nós Josué Castíssimo Rogai por nós Josué Justintíssimo Rogai por nós Josué Fortíssimo Rogai por nós José Fidelíssimo Rogai por nós Espelho de paciência, rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Moldeiro dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Amparo das famílias Rogai por nós Consolação dos infelizes, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende perdade de nós Ele o constituiu o Senhor da sua casa E fez príncipe de todas as suas obras Oremos Oremos Ó Deus que por inéviável providência Vos dignaste escolher São José O esposo da Virgem Maria Mãe Santíssima Mãe Santíssima Concedei-nos Obrigado estar conosco nesse momento Salve Maria, Mãe de Deus Salve São José Graciado por Deus Nos proteja E proverá a nossa salvação junto com Deus São José, rogai por nós Se inscreva no nosso canal Compartilhe Seja um evangelizador E até o próximo vídeo Se você quiser Reze por mim Não se esqueça de rezar pelo Papo Francisco E pelas intenções da Gala Coração de Maria E de Jesus Tchau, tchau